Tudo bom, minhas delícias? Filó do Certo da Terra! Olha só, gente, a gente tem tanto ingrediente poderoso em casa que às vezes você deixa vencer sem saber o quanto ele é benéfico para a sua saúde. Eu vou te falar hoje do alecrim, porque que às vezes eu paro, né, penso e vejo que eu estou precisando e tomo o chá de alecrim sete dias seguidos. Às vezes eu tomo até dez dias seguidos direitinho. Eu já vou te dizer o que ele faz no seu organismo, que vai te ajudar demais da conta. Então já deixa o gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Mas olha só, para receber os meus vídeos todos os dias é preciso se inscrever, ativar o sininho e clicar em receber todas as notificações, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. Segue a página no Facebook e não se esqueça que lá está Coisas de Filó. A página está bombando, só está faltando você, visse? Olha só, preste atenção. Gente, o meu chazinho, ó, já está para lá de pronto, ó. E é muito importante o alecrim na nossa vida. Tem muita gente que coloca na pizza, que coloca em tudo quanto é coisinha, que faz uma saladinha, um peixe, o alecrim, o aroma dele, o cheiro dele, o gosto dele é muito bom. Olha que o meu já está prontinho, eu já vou te dizer o que você deve fazer e por que que você deve tomar o chá de alecrim. Se você tiver qualquer problema de saúde, é para lá de importante que você consulte o seu médico de confiança, ó. Filô, doceiro! Olha só, preste atenção. O alecrim, olha como que ele vem, ó. Você compra em casas de produtos naturais, grandes supermercados, pequenos também. É muito fácil de achar. Olha só, ele aumenta a imunidade, é isso mesmo. Ele tem ação anti-inflamatória, antimicrobiana, ou seja, é um anti-inflamatório natural que ajuda a eliminar bactérias do teu organismo. Ele tem propriedades anti-câncer, diminuindo o risco de você desenvolver um câncer de mama, um câncer de próstata. Ele diminui a glicose no seu sangue, ajudando a controlar os níveis de açúcar no seu organismo e prevenindo a desgostosa diabetes, né? Ele também te ajuda a não engordar. Se diminui o açúcar do teu sangue, o que que acontece? Ele te ajuda a não engordar. Ele reduz o estresse com madeira. E a ansiedade, anda muito estressada, ansiosa, ele também diminui. Ele fortalece a saúde, ó, dos olhos. É isso mesmo. Evitando com que você tenha catarata. É isso mesmo. Ele facilita também a digestão. Ele promove o crescimento do cabelo naturalmente e fortalece os fios. Quando você toma ele, ele trata de dentro pra fora. E tem muita gente também que faz o chá de alecrim sem colocar adoçante nenhum porque não tem necessidade e passa no couro cabeludo e deixa aí uns 30 minutinhos e lava 3 vezes na semana porque fortalece também os fios, o couro cabeludo. Outra coisa, ele desintoxica o seu corpo, melhorando a sua saúde. Elimina a retenção de líquido. Anda muito inchado? Hum, vai te ajudar demais da conta. Eu, como sou paulista, eu vivo aqui hoje em Goiás e aqui é muito quente, eu retenho muito líquido. Então, chá de alecrim me ajuda demais da conta. Olha o que eu fiz aqui. Peguei 500 ml, certo, de água. Peguei uma colher de sopa bem cheia do alecrim. Levei ao fogo. Quando quis levantar fervura, desliguei, tamperi e deixei em infusão. Você pode beber de 3 a 4 xícaras por dia. É isso mesmo. De 3 a 4 xícaras por dia. E você pode tomar aí, eu gosto de tomar quando eu começo a fazer de 7 a 10 dias seguidos. Olha só, falando em tomar, deixa eu tomar o meu porque eu também sou filha de Deus. Isso é... Ai, vocês ouviram o tigute aí? Tigute, tigute. Já bebi o meu. É muito fácil de beber. Ai, tem uma sensação refrescante. Olha só, não sabia disso? Bora compartilhar? Compartilha agora no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Corre no meu Instagram agora. Está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. Só está faltando você. Não esqueça também de me visitar no TikTok. Coisas de Filó Oficial, que eu já cheguei. E me diz aqui nos comentários aonde você tem me assistido. Cidade, país ou estado. Bora se fortalecer, se tornar bem saudável. E bora compartilhar e ajudar o próximo. Porque faz tão bem pra gente, né? O cheiro bem gostoso da filó. Bye!